Fala pessoal, começando mais um vídeo pra vocês de quarta-feira, é o seguinte mano, é quarta-feira começando a deixar aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, mano, passou um L aqui por cima de mim, eu acho, hein, deixa eu ver, cabelinho tá em dia, tá ligado, tem que trocar essa roupa, tá ali do vídeo passado, mano, tem um L aqui, velho, calma aí, tô vendo sombra, caralho, tá fazendo minha cabeça, velho, tá fazendo dever, tá fazendo dever, calma aí. Deixa eu ver aqui, vou chamar, ligar pra um cara aqui rapidão, mano, calma aí, deixa eu ver se os caras conseguiu vender tudo lá embaixo, tá ligado, deixa eu ver aqui, atende telefone, caralho, e aí, tá ouvindo aí? Eu perguntei se conseguiu vender tudo lá, eu já gosto? Tentei mandar mensagem pra você, tentei ligar, que você não tava, acho que por aí. Já vendeu tudo? Pô, aí sim, caralho, quanto que deu o total? Tentei 82 mil, né, é, 260 vezes 700. Pode crer, 180? Tentei 82 mil. 182 mil, demorou, faz a transferência aí, que hoje o cara vai aparecer e a gente vai resolver seu salário lá, o dinheiro da PM. É, a conta é 25, 25. Beleza, daí, foi a palavra do, vai pegar tipo uma proporção maior, tá ligado, que isso daí ia tá indo muito rápido. Pode ser que a gente vai pegar uma bem grande aí, mano, pode ser, hoje aí a gente vai pegar uma grande, vai deixar pra vocês lemberem bastante aí, mano. Aí manda aí pro 25 aí, valeu? Beleza, eu vou mandar aí. O que que esses moleques tão falando? Que que é que vocês tão falando? Tô aqui na cidade, que que é? Não, mas pra que que você quer que vai pra frente de favela, velho? Que que é, que que é, pra subir ou não? Tá, mas você tá com alguma coisa? Calma aí, calma aí, calma aí. É pra subir todo mundo? Porra, aí eu perdi. O Pedro deve tá sendo perseguido aí por alguma polícia aí, mano. O cara já mandou dinheiro ali, ó. 182 mil. Demorou, demorou. Cara, os caras tão metendo um louco aqui no rádio, que parece que a polícia tá querendo entrar na favela, mano. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou aqui, tá ligado? Porque se a polícia vir me pegar, mano, já era, né? Ah, não tenho nada? Deixa eu ver. Ah, não tenho nada aqui mesmo, tô se dando, velho. Vou ficar paradinho aqui, pá. Qual que é teu passaporte, ó. Tá limpo aí pra entrar na favela aí, tá limpo? Tá limpo, tá limpo. Tá, vai entrar pela frente, velho. Rapaziada, todo mundo em posição aí, vai, velho. Pega colete, quem não tiver colete vai comprar. Ó, uma pergunta, tem? Pra todos? AK? É? Não tem munição, ó. Que pariu, que carro é aqui, velho. Acho que 4 AK normal lá. É, esse aqui é tenso, mas tá de boa. Vamos indo, vamos indo. Eu não tenho colete, não, velho. Meu Deus, a polícia acho que vai entrar lá na favela, mano. Vamos ter que ir lá e voltar lá, guys. Vamos voltar lá. Tem um monte de coisa pra fazer hoje ainda, mano. Tem que ver os produtos lá com a giota pra ver se a gente consegue botar lá embaixo, tá ligado? Eu vou aqui devagarzinho aqui, de boa, mano. Vai parar. Se bater polícia aqui, mano, tô de boa, tá ligado? Ó, rocando a frente da polícia. Vamos devagarzinho aqui, pá. Sem chamar atenção. Não tem por que eles vêm parar, tá ligado? Não tem por que eles vêm parar, tô tranquilo, pá. Você vai ficar muito tempo sem falar com vocês, é porque eu fui pego, hein, mano. Ó, mil graus. Mano, tomara que eu não seja pego aqui, mano. Eu não tenho nada, tá ligado? Mas vai que eles têm alguma coisa. Ah, vai ter recrutamento aqui pro negócio aqui, pra entrar na favela também. Acho que tem três vagas, se eu não me engano. A gente vai fazer um recrutamento gigante, mano. Vocês vão ver, véi. Eu vou gravar essa parada ainda também. Ih, alguém foi parado ali na frente, mano. Meu pai do céu, polícia, quer ver? Meu pai do céu. Capotou o carro, pá. Capotou bonito o carro aí, essa polícia. Caramba, capotou bonito o carro ali, véi. Tá, porra. Tranquilão. Eu não quero que ela veja que eu vou entrar aqui, tá ligado? Alguém vai avisar, ó. Mota entrando na favela. Ó, ó, ó. Olha no chat, ó. Ó, moto entrando na favela. Tem um olheiro aqui, mano, que os caras avisam tudo, véi. O cara avisa tudo que acontece, véi. Na real, véi. Mano, eu tenho que ver, porque eu tô sem colete. Eu não tenho nada ali, véi. Porra, agora eu tenho que comprar meu colete, tiozão. Tô metendo no louco, né, véi. Deixa eu trancar aqui. Calma aí, guys. Vamos resolver isso aqui. Deixa eu ver se eu vou lá pegar o colete ou não. Só um segundo. Tem um malucão entrante. Tô chamando ele aqui, tá ligado? Ah, mano. Qual é que é o local lá? Me mostra no GPS o local. Ela tava ali na frente, véi. Ela tava ali na frente agora. Quem tava ali? A PM, pô. A PM tá ali na frente agora? Ela tava ali na frente. O carro dela tinha quebrado ali, pô. Ah, não. Mas calma aí. Calma aí. Mostra onde que é a casa do cara aí no GPS. Eu tô chamando ele, meu amigo. Pô, mas só ele que sabe, mano? Ele já pegou ela, pô. E já deu uns pega nela, tá ligado? Mas calma aí. Mas só ele que sabe onde que é a casa? Sim, só ele que sabe. É o Lipe. Ele morou, ele morou. Ele sabe até o do namorado dela, ele sabe. Que é o PRF lá. Tô ligado, PRF. Tô ligado. Só tem, a gente tem que saber só o local, mano. Manda ele passar no seu celular aí, o local, alguma coisa, mano. Ele tem o cabelo rosa, tá ligado? Ele tava aqui, pô. Pode crer, pode crer. Só passa pra ele aí. Manda ele passar o local aí, mano. Já é. Demora. Qualquer coisa, manda ele passar no celular, onde que é mais ou menos, véi. Então, a parada é o seguinte. O cara me informou aqui agora. Aquele carro tombado, a polícia tava lá. A mulher tava lá, mano. Aquela mulher lá. Mas aí ele tava esperando o amigo dele que ele vai passar o local certinho da casa do cara lá. Ah, já é, já é. Deixa vir, deixa vir, mano. A gente vai pegar esses caras ainda, véi. Eu tenho que comprar colete, cara. Só que esse idiota tá aqui e eu não consigo sair daqui, véi. Olha que ele sabe que minha casa é a outra, ele do lado, tá ligado? Ninguém vai dar um cobertinho aqui não, que essa casa aqui é horrível, mano. Porra, eu tô querendo lá comprar a porra do colete. Eu não consigo com esse cara aqui na frente, véi. Eu tenho que tirar a arma, a roupa. Porra, é foda, mano. Tô sem colete, calma, mano. Vocês vão fazer o quê? Vamos fazer o quê? Não, isso daqui deve ter que esperar os caras. Acho que vai entrar aí, mano, a favela. O cara vai ser passado, eu já vou dar um papo pra vocês, tá? Ele vai ser passado, mano. Os caras vão tirar ele, tá ligado? Mano, isso vai dar ruim, véi. A gente tem que pegar e passar ele, tá ligado? Demorou, camelo, dá um corte. Fala de novo, fala de novo. O que aconteceu? Você entrou aqui de madrugada, o que aconteceu? É, cheguei aqui de madrugada, assim, ó. Eu tava tendo uma operação aí pra pegar um maluco aí. Eu não sei o nome dele, não. Pode crer. Aí eu fui e entrei no... Corri entre no meu barraco. Eu tava com 160 mil de dinheiro sujo. De boa. Só que eles viram entrar no meu barraco e entrou dois PF, véi. Lá dentro e... Porra, mas aí você foi moleque também, né, mano? Pra que que você foi entrar no seu barraco, mano? Ué, eu tava com o dinheiro sujo na mão, só no chilo. Ih, mas aí você mete o pé, mano. Aí você vai correr pra sua casa, mano. Não deu tempo, não. Os caras estavam ali. Mas aí você deixou os caras subir na sua casa? Tinha helicóptero, tinha tudo. Ué, os caras nem pediram permissão, não. Desceu do helicóptero ali em cima, já. Caralho, isso aí, mano. Se você denunciar lá, tio, já era, mano. Dois blindados, véi. Ele tem que ter mandado pra entrar na sua casa, irmão. Ainda peguei uma cana de 90 meses e 57 meses. Aí, pega um advogado agora e vai atrás disso aí, mano. Não dá em nada, não, mano. Aqui não dá em nada. Aí você deixa pra trás, é isso aí que dá. Por isso que eles continuam, mano. Você dá mole? Aí a culpa nem é nossa, não, filho. Isso aí acontece mesmo, mano. Tá ligado, senhor. Tá ligado. Tem ninguém, mano. Aí eu mole, eu mole, mano. Mas tá de boa, mano. Eu vou ali ver ali o que tem no baú. Eu vou pegar ali e vou ver se... De boa, de boa. Pode vender lá. Aí, mano. Que barraco que tá vendendo? E aí, mano? Cadê a informação, tio? Esses caras aí? Quem é esses caras aí? Amigo seu? Conheço, conheço, conheço. Tudo que é amigo meu, esses. Tá, mas e aí? Amigo seu chega. Cadê a info, mano? Mano, esse cara tá desconfiando já, velho. Esse cara aí, esses dois aí? Eles é amigo meu. Não, não é esses dois, não. Pois é amigo meu, hein? Mas tá entrando com o processo contra a PM aí, tá ligado? Aham. Mas e aí, mano? Cadê a info, né? O dos dois ele não que tá aí? Não. Tem um outro amigo meu que também sabe, velho. Que é o Jacaré, velho. Tá, tô ligado. Eu quero saber o local, mano. Quem é que sabe o local? É nas mansões, mano. Nas mansões. Onde que é essas mansões? Onde que é essas mansões? Aquelas mansões lá de cima, tá ligado? As lá da cidade, tá ligado? Sei, mas tem muita casa lá, tá ligado? Então, essa mansão, eu quero saber o barraco agora que é. É o barraco. Só sei essa informação, você é nas mansões. Mas agora eu quero saber o barraco deles. Demorou, mano. Eu quero só o local, mano. Se esse é o local, como a gente vai saber, mano? É foda, mano. Eu vou conseguir esse local, mano. Demorou, demorou. Só chegar com o local aí, velho. Já. Ela entrega, mano. Que é mulher, ela vai falar fácil, velho. Tranquilo, tranquilo. O Esquisito tava até comigo aqui. Lembra aquela hora que aquele cara chegou metendo o louco falando que não tem proteção? Que não tem isso? Sei, quer vender a casa. Quer vender a casa? Chegou pra mim ali, eu cheguei pra ele. Mano, eu preciso que você desacupar a casa que já tem nego pra comprar. Aí ele, não, mas eu não vou vender, mano. Eu falei, não, mas eu quero que você vende agora. Só porque você chegou e falou esses bagulhos pra gente, tá ligado? Aí, o que você vai resolver, Devy? Você vai passar ele? O que a gente vai fazer pra vender? Porra, mas não entendi nada. Não, vai ter que trazer ele aqui pra eu brigar e vender. É, só o que eu vi, mano. É aquele cara ali, ele tá ali. Manda ele vender a casa, mano. É, de grana. Boa, conseguiu vender essa porra, mano? Sim, sim. Aí sim, caralho. Conseguiu vender, ele conseguiu vender, mano. Eu acabei de pedir qualquer coisa. Ainda bem, né, mano? Ainda bem que você conseguiu vender. Vê aí, vê aí, né? Os caras vão pegar e vão dar uma bala nele, ó. E o campeão, o campeão, o campeão. Eles vão dar uma bala, mano. Sim, sim, caralho. Tá porra. Mano, caralho, mano. Eu vi jogada ali na rua da fazenda, velho. Pô, bombado, bombado, velho. Não, bombado. Eu chamo a Samu, velho, não, só de meia isso aqui. Não, não, não vai falar isso aqui. Tá achando que essa porra aqui é o quê? Chama o Samu aí nessa porra aí agora. Chama o Samu aí, vai, vai, vai. Não, mas vou chamar, vou ficar registro lá meu nome. Vai ficar lá no cu, porra. Quanto que é o seu, é um milhão? Pode, tá achando que essa porra aqui é brincadeira. Bom, guys, é o seguinte. Voltando aqui, mano, não teve nada, velho. A gente ficou ali parado, esperando, esperando, esperando. Pelo menos o tempo que eu tô ali, não teve nada. O que vai acontecer agora? Vai ter um evento, mano. A gente vai lá nele, velho. Vai ter um evento. Vai começar agora, agora, agora. Agora, mano. Eu só preciso trocar de roupa. Tá porra, parece que tem uma coisa travando, mano. Tomara que não, tio. Calma aí, eu só vou trocar de roupa aqui, tio. Calma aí, calma aí. Paz, paz, mano. Tudo branco, tudo branco, mano. Demorou? Vambora, vambora, velho. Assim mesmo. Deixei minha moto aqui já. É pertinho daqui. Cadê, 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 cadê? Vamos botar aqui. Aí, já tem o caminho correto. Vambora. O evento é o seguinte. É de jet ski, mano. Jet ski, tá legal? Jet ski, jet ski. Normal. Vamos andar aqui, tranquilamente. Para não ser parado, né? Tomara que não seja parado. Não tenha nada aqui mesmo. E aí, quem ganhar, ganha 50 mil, velho. Nossa, eu tô precisando de dinheiro, velho. E eu sou o cara que tá precisando de dinheiro, mano. E 50 mil, pra mim, é easy, velho. Eu consigo ganhar fácil aquela parada ali, velho. E nessa temporada eu não participei de nenhum evento ainda, né, velho. Então, vambora lá, vamos ver como é que é, mano. Vai ser uma baguncinha louca, velho. Vai ser engraçado também. Vambora, vambora. Antes que eu seja pego aqui também, né, mano. Tá osso, tá osso. Ó, ó, o helicóptero lá da jornal. Já tá lá já, mano. E eu quero participar aqui, tio. Cadê, cadê os pessoal? Cadê? Tô vendo ninguém, mano. Só tem eu? Ah, tem uns cara aí, tem uns cara aí, mano. Vamos ver se eles vão deixar eu entrar, né? Tranquilo. Se a segurança é? Sim, aqui que é o evento. Não, eu quero saber se é a segurança. Você pode entrar, não pode? Sim, pode entrar, pode entrar. Ah, de boa. Porra. Essa idiota, mano. Bora, vamos deixar aqui a moto aqui, mano. Calma aí, tiozão. Não sei que você ia deixar seu carro aqui, mano. Calma aí, tiozão. Oxi. Cheguei primeiro, irmão. Foi mal aí, irmão. Vambora lá, vambora lá, mano. Quero participar, velho. Acho que é alguém que eu tenho que falar aqui. Calma aí, deixa eu ver o que eu tenho que falar. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, senhor. Onde que vai ser o negócio, senhor? Isso, o evento. Positivo. Onde que vai ser? Então, aqui a gente vai fazer as inscrições, né? O senhor vai pegar o jet ski ali e vai aguardar ali com o jet ski. Correto, correto. Se a gente fizer as inscrições, aí a gente vai estar se deslocando até o local da largada aí. E como é que eu faço? É agora a inscrição aqui mesmo? Positivo. Pode fazer comigo a inscrição aí. Ah, senhor, senhor, senhor. É quanto que é o valor? O valor da inscrição é 1.500. 1.500, né? Isso, positivo. Tem como usar a transferência? Pode, pode. Só vou usar o nome do senhor e o passaporte daí. Sim, senhor, sim, senhor. Deixa eu passar aqui pro senhor, calma aí. Tô tranquilo, vai embora. Outra coisa, se ficar aí atrapalhando o evento aí, vai ser desclassificado automaticamente aí, beleza? Sim, senhor, tem que ser assim mesmo, tem que ter regras aí, né? Isso, tem que ter regras, né? Sim. Seu nome é Tonhão da Silva e... É só isso, né? Preciso? Sonhão da Silva. Sonhão da Silva. Isso. E o seu passaporte? 25. Tranquilo. Não queria falar perto daqueles caras não, tá ligado? 25. Positivo, senhor Tonhão. Agora eu vou pra onde? Onde que eu tenho que pegar o jet ski já? Sim, pode... Se você quiser pegar o jet ski, pode pegar agora já, senão... E aonde que... Mas qual é o nome do jet ski que eu tenho que pegar? É o Sea Shark 3. Sea Shark 3, tranquilo. Eu cheguei muito cedo ou só tem eu aqui? Chegou um pouco cedo. Ué, mas falaram que é por agora. É, 4h30 o evento, mas tá tranquilo. Ah, tá tranquilo, então. Eu vou esperar então, pessoal. Eu nem vou pegar então o jet ski, não. Se o senhor tá com o seu celular aí, acho melhor o senhor guardar na sua moto aí, no seu carro. O senhor perde o celular aí, se o celular mole, ele queima, né? Nossa, não tem que fazer isso aí, então, senhor. Muito obrigado. Sim, celular, bandagem. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ir lá. Nossa, gás, agora se você entrar na água e tiver celular, rádio, essas coisas para de funcionar, mano. Então agora eu tenho que guardar, velho. Meu pai do céu, velho. E o idiota lá da favela tá ali, mano. E aquele cara ali vai ser passado. Ele é jornalista, mano. Mas é lá da favela também, calma aí. Rapaziada, a parada é a seguinte. Já fui campeão mundial disso aqui, velho. Vou dar nada pra vocês, não. Papo teu, pô. Papo teu. Papo de pescador aí. Demorou e tal, mano. Minha avó via essa também. Ô, sou idiota. Você vai, você acha que você vai correr aqui? Não, não vou correr, vou dar aula. Vai dar aula. Dá aula, dá aula. Pelo menos aqui você já tá na água, né, mano? É, né. Aqui? Não tô mais caindo não pra água, né? Não, tá. Pode crer. Mas é que você tá na água. Dá aqui só pro inferno. Deixa ele vir aqui agora. Patativa participar, gás. Mano, tá chegando uns caras, vixe, mano. Chegando a polícia. Olha lá, o mano não sabe nem parar o dia de dia. Chegando o túnel lá embaixo lá. Não sabe nem parar o dia de dia, essa porra. A polícia, a polícia chegando aí. A polícia chegando aí. Só pra verificar. Deixa de verificar. Que eu tenho nada de conta. Isso aí é perigo, hein, velho. Não pode fazer isso aí não, porra. Jogando água no rosto. Ô, caralho. Sobe essa porra aí, mano. Ô, 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 ô. Ô, organizador. Tá me cegando aqui essa água, porra. Beleza. Tá rolando a água no teu olho, mano. Ô, policial. É foda, hein. Que ele bateu na água. Vai pra lá. É foda. Deveve ser ele aí na bala. Deveve ser ele na bala, hein. Hã? Tamo colando aí, hein. Temos da bordada aí. Patate, mano. O policial derrubou ele na bala. Dá um tiro de ponto 50 nesse águia aí. Deveve ele aí. Pô, pula ele em águia, não, mano. É, boa, boa. É isso aí mesmo, doutor. Daê, mano. Ô, boa sorte pra vocês aí. Vou voltar lá pra viagem. Valeu, valeu, mano. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Mano, agora tá chegando os caras, ó. Tem cinco aqui, tem mais um ali, tem mais uns três lá em cima. Ô, idiota, idiota. Vamos fazer uma tática pra gente sair daqui com 50 pau, tá ligado? Pô, a tática é assim, mano, hein. A tática é assim, ó. Se você tiver perdendo, tá ligado? Você tira os caras da frente aí, tá ligado? Fazer os caras rodarem na água, mano. É a tática, é a tática, mano. Fazer os caras rodarem na água, mano. Se não tiver perdendo, é matar todo mundo e ganha. Que matar todo mundo o quê, tio? Você é bandido, porra? Ih, ó, trabalhando lá, hein, ó. Ô, não tô torcendo muito não, mas se bater um vento forte, você cair, eu vou rir, mano. Vambora, guys, vambora, guys. A gente vai fazer o percurso que a gente vai ter que fazer, tá ligado? Ó, tá todo mundo aqui, mano. É muita gente, isso vai dar ruim de noite, velho. De noite, isso vai dar ruim, mano. Já ganhei só, mano. Vamo aqui, só seguindo aqui, mano. Cadê, moleque? Cadê, cara? Vambora, vambora, vambora. Eu tenho que botar jet ski, eu tenho que botar cinto, tá bom, não. Não, eu tenho que botar cinto, não. Vou botar jet ski o caralho, velho. E a gente tá numa radinha aqui que tá todo mundo junto. Devagar, não vai dar problema aí. Se eu botar batendo pro jet aí, que vai bater no jet mesmo. Pode bater, caralho. Porra! Ô, meu Deus, mano. Que que é isso, mano? Gente, eu não vou mostrar pra vocêsinho, a gente só vai fazer a corrida já, velho. Senão vai ficar muito tempo isso aqui, velho. Esse negócio. Demorou? Eu já volto. Vambora. Passa a porta no local da direita aqui. E o Pedro na esquerda, positivo. Eu contra esse cara aqui. Perder o quê, mano? Eu nunca perdi nisso aqui. Perder, vai perder. Nossa, eu contra o cara, velho. O perdedor dos dois vai ser desclassificado. Pode estar aguardando o jet ali do lado e... Tá, calma aí. Tá certo a alinhada aí? Vem até o perdo do jet aqui. Pode ir vendo mais, Tonhão. Senhor Tonhão, pode ir vendo. Pode ir vendo. Pô, mano. Tô saindo do banco de areia, mas tá vendo. Vai lá. Aí, gente. Vai lá. Vamos começar a contagem agressiva aí. 3, 2, 1, já. Vambora, 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 vambora. Nossa, tiozão. Esse cara aqui não vai dar não, tio. Eu não vou deixar ele passar, não. Já botei na frente aqui. Agora aqui. A parada é o seguinte, cara. Tá muito escuro, velho. Eu tenho que passar aqui nessa parada aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Eu só não posso deixar minha parada quebrar, velho. Aí, vem aqui de boa. Vambora, vambora. Consegui. Já ganhei, já ganhei, já ganhei. Já ganhei, já ganhei, velho. Eu vou voltar lá para a proibida. Nossa. O burro pulou da cachoeira. Não pode, mano. A gente já fez a parada que tinha que fazer, velho. Vambora, 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 vambora. Consegui, consegui. Já ganhei a primeira. Já foi fácil, já. Vambora. Já vou dar aquele cortezinho. Já vou voltar, então. É outra fase, velho. Já fui classificado, já. O cara foi burro, tá ligado? Tomara que fique de dia a minha classificação. Agora pode estar... Ah, foi muito fácil. Ih, patatinha. Acho que foi fácil, né, mano, para mim. Ah, também, mano. Ah, não é nada. Aqui é estratégia, gente. O cara pulou, o cara é... Ah, quero saber o quê aqui. Oh, precisamos de reparar aqui, mano. Tem que fazer o novo trajeto que nós temos indo para lá, né? Eita, porra. E aí, irmão. Não consegue consertar aqui, não, JetSki? Ô, irmão. Consegue consertar aqui, não, JetSki, não? Ué, quer conserte com... Ué, mas não tem carro aí, não? Não tem dinheiro, não, pô. Não, tá maluco. Eu compravam o reparo aqui, tipo, a todo mundo, tá ligado? Comprou? Passa aí, pô. Passa aí. Comprar, velho. Tem que comprar, mano. Aqui tem carro. Passa o dinheiro que eu compro lá. Olha lá, tem um carro lá em cima, o carro lá em cima, lá, mano. Ah, Deus. Vamos lá. Tem um carro lá em cima, lá, eu vi, mano. Vai lá comprar lá, mano. Não, vai lá tu lá. Tem dinheiro aqui, eu passo, mano. Passa aí, passa aí. Não, você vai lá como? Qual foi? Bateu tudo em mim aqui e pulou, hein? Tá vendo, é uma roupa de mergulhador, pô. O dia... Ah, você tá metendo louca aí, caralho. Lembrando que lá no final tem que passar a roupa no final tem que passar a roupa. Parece um mexicano idiota, pô. Não fazia. Vamos embora aí, Rom. Deixa com essa porra assim mesmo. Vai dar a volta na pilastra e vai voltar. Como é que tá meu carro? 70? Ah, meu, meu aqui tá na merda também, motorista. Ah, aqui tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vamos fazer, não dá pra cá. Ah, aqui tá 70. Ah, tranquilo, tá ruim não. Mas eu preciso só de 2% só pra ficar bom mesmo. Pra ganhar. Os dois já começam a passar, né? Ah, eu já ganhei, né? Quero ver você. Eu já ganhei o quê, mano? Ah, eu já tô classificado pra final, tiozão. É, pra final. Final chamada semi, né? Ah, eu quero nem saber, tiozão. Os dois vão esperar já. Já volto, cara. Assim que for minha vez de novo. Já volto, mano. Essa eu quero ver o patatira ali. Ele vai perder, você vai ver, mano. Pô, cara, eu tô aqui no negócio do charmoso News, mano. Esse cara aqui é o cara lá da favela, que eles vão passar ele ainda, mano. Vai. Vamos ver, vamos ver. Patatira é da direita, né? É, da direita, da direita. Vai vendo, vai vendo. Patatira é o que tá na frente, guys. Ele tá na frente, ó. Vamos ver, vamos ver. Ele vai pular, vai pular, vai pular ele errado. Certeza, mano. Ele é idiota. Vamos ver. Não, vai pular do certo, lado certo, lado certo. Vai descer ali, de boa. Ih, calhou, encalhou. O outro encalhou ali. Meu Deus, cadê o patatira? Vai, vai, cadê o patatira? Ah, ah. Não entendi, o cara conseguiu passar ainda, ele. O patatira tá impensível, então. Meu Deus, velho. Que bicho burro. Vai indo, vai indo. Caralho, mano. O patatira tá em segundo. Como que ele conseguiu isso, velho? O cara tava lá atrás, mano. Caralho, diz ele que ele é bonzão, vai lá, vai lá. Tá tomando um pau no cara, ó, ó. E pulou. Eita, porra. Caralho, velho. Os caras só rampam, tio. Os caras do rádio não calam a boca, mano. Deixa eu tirar esse rádio do caralho. Pronto, pronto. Que isso, esse tiro? Ah, você passou no urubu, mano. Você matou um urubu com a hélice, velho. Caralho, velho, que susto. Vai indo, vai indo, vai indo. Ele vai ter que dar a volta agora. Nossa, não precisa abrir tanto assim, não. Cara, burro. Olha o patatira pegando ele agora. Olha, encostou, hein, mano. Ufa, burro. Já era. Já era. Olha isso. Caralho. Não, o patatira tá tomando a surra. Isso aí, olha lá. Quero ver na volta agora. Na volta que é o problema. Ih, o patatira perdeu. O único lugar que ele sempre gosta de ficar é na água. Ele consegue perder, velho. Olha isso. Não, o cara já tá lá na frente, já sumindo, mano. Nossa. Olha o cara rampando lá, tá, porra. Olha, o cara parou um pouco. Dá pra ele chegar, dá pra ele chegar. Meu Deus do céu, velho. Os caras são muito ruins, mano. Que isso, velho. Poxa, é um jet ski, mano. É, galera. É só isso aqui que a gente vai ver. Só pra vocês verem como é que é de cima. Vai lá, vai indo. Desce um pouquinho mais aí. Só vai indo, vai indo, vai indo. Ixi, o cara bateu na rampa ali, velho. Na ponte. Meu Deus, velho. Caralho, ele é muito ruim, velho. O patatira, meu Deus, velho. Caralho, o bicho é muito demais, mano. Agora ele tem que subir lá de novo, guys, ó. É aquele trajeto todo que a gente tem que fazer. Olha lá, ele tá subindo. De boa, de boa. Ixi, o cara já tá lá na frente já. Eita, porra. Meu Deus, que bicho ruim, velho. Que isso, mano. Olha isso, velho. Que merda. Eu vou zoar ele, eu vou zoar ele, mano. Calma aí. Patatira. Ai, ai, ai. Deixa eu zoar o patatira. Cadê ele? Cadê, cadê? Ele tá fugindo, mano. Ele tá fugindo. Será que eu vou zoar ele, mano? Ai, 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 ai. Ih, aquele aqui, aquele aqui. E aí, mano. Você conseguiu perder, velho? Ah, o cara botou a música mais exploradora do meu lado. Ah, que mentira, mano. Eu tava lá, não ouvi. Não, mas ele botou, ele botou normal. Ele botou guitarra, não. Eu tava passando lá pra ele. Pronto. Ah, então ele botou música pra incomodar, então. Acho que fez táticas. Então, então, prepara tudo. Ah, vai lá, vai lá, mano. É o que você sabe mesmo, né, seu lixo. Vai embora mesmo. Valeu, valeu, mano. Ó, ó, aí não, aí não, aí não. Aí você vai tomar. Vai tomar, caralho. Porra, tirou meu óculos desgramado, velho. Chegou até a dar uma travada, velho. Caralho. Agora vão esperar, galera, vão esperar. Ele perdeu, né? Agora vão esperar a minha vez aí. Já volto com vocês. Agora é minha vez, agora é minha vez, mano. Semifinal, hein. Tá certo, tá certo. Quarta de final, quarta de final, mano. Eu conto esse idiota aqui. Pode vir, pode vir mais, caralho. Mais, mais um pouco. Eu tenho que voltar por esse lado aqui mesmo, guys, ó. Aham. Três, dois, um, já. Vambora, vambora. Porra, o cara queimou a largada, mas vai de boa, vai. O cara queimou bonito ali. O cara queimou, é bonito ali. Vambora, vambora. Só até o final, né? Agora não tem volta. Vambora, vambora. Só não fica no meio, não. Fica na beirada aí, senão eles vão... Sai, não vai nem vocês aí. Vai só até o final. Vamos aqui, vamos aqui. Mano, ele já tá largando lá na frente. Ixi, voltou, voltou. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Aqui tem que ir devagar, mano. Vou pegar o karate aqui. Caralho, tô na mesma pegada dele, mas ele não erra. Toma que ele erra na volta, velho. Nossa senhora, eu vou perder essa aqui não, velho. Aqui não tá pra perder não, mano. Vambora, vambora. Fiz aqui uma descida boa. Ah, essa rampa me quebrou, mano. Que rampa foi essa, caralho, que eu peguei, mano? Nossa, aí quebrou, mano. Meu Deus, mano. Porra. Caralho, como é que ele não faça a curva lá pra descascificar ele? Aí quebrou, mano. Dá até voltar, velho. Vambora, vambora, vambora. Fez a curvinha aqui mais rápida da vida, velho. Ah, melhor que eu tô com o alto do Helio, velho. Vambora, vambora. Mano, essa é a volta que eu tenho que ganhar, velho. Essa é a volta. Aquele cara, ele tá com a parada, ele tá 100%. Ele quebrou a minha, o meu jet ski, aquele idiota ali, ó. Ele quebrou o meu jet ski. Certeza que foi ele. Mano, eu tô tendo que pegar listrinha, listrinha aqui pra quase encostar, velho. Tirar todo o tempo possível. Vambora, vambora, vambora. Mano, pronto. Subi bonito agora, hein. Subi bonito. Vambora, vambora. Aqui também tem que subir bonito, senão já era. Senão já era. Nossa senhora, velho. O cara acabou. Meu Deus do céu. Ô, mano. Vai, 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 vai. Puta que pariu. Que porrada que eu dei ele agora, velho. Aí já era, velho. Não tem como perder mais, não. Mas fazer o que, né, mano? Perdi, né, velho. Mas pelo menos a vitória foi quase concedida pra mim, velho. Ganhei uma. Ó, ó, ele tava aqui ainda. Nossa, ele tirou o pé ainda, velho. Aí já era, não tá pra pegar, não, ó. Quase que eu consegui, ó. Quase que eu consigo. Passa pelo lado errado, vai. Passa pelo lado errado. Ah, que merda. Não deu, não deu. Hum. Vecador Fernandinho Peramar. Ficou quase. Foi boa, foi boa, foi boa. Foi boa. Aquela hora que você quebrou o meu jet esquema, tá de boa, hein, Renan? É, eu bati no seu jet esquema. Você quebrou aqui quando tava parado que eu tava no hélio, então eu tô ligado. Tô ligado. Tô ligado, você é safado. Você acha que eu não vi, não, né? Tem informação aí, tio. Valeu. É nóis, é nóis. Tem briga não, tem briga não. Tem briga não, a gente briga com a morte. Ô, Badati, você sabe quem é aquele cara lá? Aquele cara do Ode Preto? Caralho, ele não fala, velho. Que bicho idiota, mano. Onde que é o negócio? Eu até esqueci. Eu acho que eu sei qual é o carro desse idiota. Eu vou meter o pé no carro daquele cara ali, mano. Eu vou botar com fogo, velho. Deixa eu ver se eu não vou fazer isso. Calma aí. Ele quebrou o meu jet ski, eu tô ligado, mano. Tava quebrado já. Eu não sei qual é o carro aqui que é dele, velho. Ué, cadê minha moto? Ai, meteram o louco, mano. Ai, meteram o louco, velho. Pô, eu fiquei um pouco longe da minha moto e ela some, velho. Ninguém roubou, não. Eu acho que ninguém roubou, não, velho. Ah, que desgrama, velho. Só dou tudo errado, mano. Ó, machuquei o olho, caralho. Perdi dinheiro. Mas tá de boa. Vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês. Fazer outra coisa, velho. O que é o negócio? Não entendi. Então, mano. O bagulho é o seguinte. Tô com 10 nego aí, 10 cabeças aí. Hum. Eu tava querendo pegar uns produtos. Você não sabe quem vende não, mano? Produto, mano? 10 cabeças? Como assim, tio? Pois é, mano. Nós tamo de viagem pra cá aí. Nós tamo 10 cabeças aí. 10 amigos aí. Entendeu? A gente era de facção aí no outro lugar aí. Mas nós vamos pra cá corrido aí. Entendeu? E aqui eu tô querendo pegar um bagulho aí do bom, mano. Tô querendo produzir aí pra alguém aí. Só queria saber se você conhece aí, mano. Produzir? Como assim, mano? Qual que é? Eu não entendi essa fita aí. Então, mano. O bagulho de produzir que eu tô falando é vender aí pra vocês aí. Vender pra quem tem. Entendeu? Pra poder aí... Como é que é? Você tá querendo vender pra quem tem? Você falou? Se liga aí, mano. Olha só. Eu sou mais real aqui, ó. Eu sou novo na cidade. Eu tô vindo com 10 cabeças aí. Calma aí, calma aí. Que porra ali atrás ali, mano? Que porra atrás? Tá lá correndo com o cara lá? Ih, carai. É mesmo? Que porra é aquela, velho? Então, se liga aí. Que porra? Ih, carai. Que monte de fuso que é esse, velho? É mesmo, velho? Caralho, calma aí. Deixa eu guardar a minha moto aqui que eu acho que dá ruim. Tá porra de tanto fusca, mano. É o encontro, cara. Eu consigo nem guardar a minha fusca aí. É, meu fusca, a minha moto, velho? É, eu encontro, pô. Eu encontro aí. Caralho, fala aí. Fala de novo aí que eu não tô enterrando nada, mano. Fala de jeito aí, mano. Então, mano, o bagulho é o seguinte. Meu nome é Peixão, mano. Uhum. Tô entrando aí nessa cidade com 10 cabeças, tá ligado? Sim, sim. Amigo aí, 12. E a gente tava, tô querendo comprar um... Tô querendo comprar aí produto ilegal aí, cê tá ligado? A droga. Entendi, entendi. Pra poder aí fazer tipo uma... Tipo uma boca da boca, tá ligado? Nós vamos pegar... Nós vamos representar a favela ou alguém aí que vende essa porra. Entendi. Nós vamos vender representando, só que com a tropa... Vamos com a nossa tropa, tá ligado? Eu queria comprar pra revender pra poder aumentar o... Tá porra, velho. Aumentar as suas... Pode crer, mano. Fala o seguinte. Eu tô sem celular aqui, velho. Na sua carteira aí, mano. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Na carteira tem aqui, anotei aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Porra, moleque burro do caralho. Anota sua ítio, zão. Qual o seu nome, meu querido? Bota a Rosinha aí, mano. Rosinha. Famos o vulgo de Rosinha aí. Aí cê pega e dá um toque aí, mano. É, fala seu número de novo aí, por gentileza. 909-744. Aí cê manda a mensagem e bota seu nome lá que cê falou aí, peixão, né? É isso mesmo. Pode ir, pê. Você apresentou alguma comum aí, mano? Não, sem mais detalhes. A gente vai... Vou dar um toque no seu celular aí, tá ligado? Já é porque o bagulho é o seguinte, mano. É... 9M12. Nós vamos representar essa barra. Tá ligado. Esse bagulho aí. Se tiver uma casa aí nos recintos, entendeu? Eu quero comprar. E o bagulho é o seguinte, mano. Ah. Quem mexer com essa família, mano, os 12 vai cair de cima de pau, mano. Tá ligado? Pode ir, pode ir, pode ir. Então, por isso que já anota esse número e já manda uma mensagem. Que hoje ainda a gente vai resolver essa parada aí, tá ligado? É, não é, molecão. Demorou. Pode ir, vamos ver nós no problema, que nós é problemático. Demorou, demorou, demorou. Vou dar um toque aí no seu celular. Valeu. Já, já, valeu. Agora só tenho que ver se eu vou conseguir aqui com esse monte de fusca do caralho, velho. Deixa eu botar o capacete aqui, mano. Beleza, beleza, mano. Caralho, mano. Não tô entendendo nada agora, ó. Agora foi até a minha moto, mano. Tira a moto aqui. Peraí, peraí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Ó, o cara tá uma cara assim meio... O que você falou aí, ó? Que que é, irmão? O que você falou aí? O cara da máfia, parecendo da máfia, tá uma cara com isso aqui. O que que é isso? O que que é, irmão? Não, mano, tô falando com o cara que tava aqui, da máfia, com roupa da máfia, parecia que tinha uma cara de pastel. Ah, então, ele acabou de se entregar que ele é da máfia mesmo, tá ligado? Pode ficar de boa. Aham, pois é, cê viu, né? Viu que o bagulho a gente pega no ar, já. Ah, ele meio que deu uma voltinha ali e já se entregou, velho. Daqui a pouco que te dá um toque no celular, calma aí. Tô de pusquinha, mano, o processo é doido, mano. Tá ligado, tô ligado. Mano, esses caras aí dá pra gente pegar, hein, mano? Apareceu um cara aí, vocês viram? Do nada, velho. O cara tá em 12, ele vai fazer os negócios que eu tô precisando lá embaixo, velho. Tomar conta. Mano, esses 12 caras lá embaixo tomando conta, velho. GG, velho. Tem que pegar um celular logo, calma. Vou pegar um celular e já vou mandar falar com os caras já, velho. Tá dando umas travadinhas, mano. Não sei porquê, velho. Eu vou até comprar logo o celularzinho aqui, velho. E ele não pode fechar com os outros caras lá, não, tá ligado? Tem que ser com nós, velho. Porque senão vai ter esses caras, mais os outros, tá ligado? Tudo contra nós, mano. Cê é doido? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu pegar o dinheiro. E minha moto tá por aí, mano. Alguém tá com a minha moto, velho. Aí foi pai, mano. Alguém tá com a minha moto. Não vou falar nada, velho. Celular. E roupa. Deixa eu ver aqui se ele mandou mensagem. Mandou, mandou. Ah, mandou não, velho. A hora que quiser buscar é só falar. Tu vai nessa correia de jet ski. Nossa, mandou mensagem. Não foi agora, não. Ué, cadê o cara? Não mandou mensagem, não, tio. Oxi. Deixa eu ver se eu encontrei ele ali, mano. Nossa. Ele não mandou mensagem, não. Ele tava de fusca, vai. Acho que o cara mandou mensagem. Ah, o cara mandou, mandou lá. Peixão, peixão. Pode crer, pode crer. Que chato, velho. Vambora ali na frente, ali, mano. Porra, vai abrindo o sinal, velho. Ah, que se dane. Vambora, vambora. Eu quero falar um negócio aqui de que eu quero pegar a informação daquele Fernandinho Beiramar lá, mano. Eu vou pegar aquele cara, velho. Porra, que cara chato, mano. Porra. O que que se manda aqui, mano? É, mano. Tira essa porra aí, caralho. Caralho, mas que chato, velho. Coloca a polícia ali, mano. Coloca a polícia. Deixa eu ver, calma aí. Olha o seu policial, olha o seu policial. Aquele cara daquela moto ali, velho. Tá incomodando toda hora, olha lá. Como? O cara daquela moto lá da direita, lá, ó. Tá botando um chiado aqui, passando toda hora ali, ó. Incomodando os outros, mano. Vamos mexer. Porra, olha o cara do cará, tiozão. Caramba, vamos botar um rastinho? Tô de boa, tô de boa. Olha o cara passando te batendo aí, mano. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, o cara vai atrás, mano. A polícia já tá atrás do cara, mano. Olha lá. Puta que pariu, velho. Deixa eu tentar ligar aqui pro mecânico. Calma aí, velho. Calma aí, isso vai ficar assim não. Calma aí, eu vou resolver ainda. Tem aqueles caras. Nossa, eu tenho que contratar aqueles caras ali, velho. Vai ficar lá embaixo pra vender os negócios, velho. Junto com os caras da mecânica. Nossa, velho. Vai dar muito bom isso. Calma aí. Ó, guys, ó. Mandei mensagem ali, ó. Então tenta pegar um info aí na mecânica de um tal de Fernandinho Biramar. Qualquer coisa que tenha sobre ele, depois eu te dou uma grana. Demorou? Aquele cara lá, mano. Aquele cara atrapassou, tá ligado? A gente vai pegar ele, eu quero nem saber, mano. Vai ficar atrás desse cara. Eu tô indo pra favela aí, mano. Tem que falar um negócio com vocês aí que aconteceu agora aí que pode ser uma boa. Calma aí. Se tentar pegar esses caras, tá ligado? Deixar eles lá embaixo. Tomar conta é melhor pro nosso lado do que pro outro, tá ligado? Sim. Porque se a gente rejeitar isso aí, eles vão pro outro. Ele vai ter 12 caras, mas não sei quantos contra nós, velho. Sim, sim. Pode falar. Então o que a gente pode fazer... Ah. Aí ele tá falando tipo assim, ele tá querendo só vender, tá ligado? Ele quer vender os negócios, tá ligado? Você quer vender algo, quer vender os negócios, tudo que a gente tem. A gente pode fazer, mas pra frente, tá ligado? E o dinheiro que os caras vendeu lá, o outro lá que tá na Grove lá? Tá aqui comigo, eu tô esperando o Calop, porra. Ah, é? Os caras tão te mandando certinho, pá? Tá, tá, tá. Eu sempre mando pro Calop. Você deixou quanto de toque lá pro cara? Não, já acabou. Venderam tudo o que tinha. Vai tá aqui já. Então, é... O que acontece? Agora a gente vai tá fraco, tá ligado? Vai tá com... Mas então, mas aí com esses caras aí também, dá pra dar uma ajuda, fi. A gente inventa alguma coisa aí. A gente pode fazer o que? Pegar esses caras aí, mandar eles pros assaltos, tá ligado? Cara, são 12... São 12 cabeças, mano. Enquanto, tipo assim, eles ganham, sei lá, 100 mil, a gente dá uma coisa pra eles. E deu, ele só pra agora. Tô ligado. Mas no início a gente vai ter que, tá ligado? Dá algumas coisas pros caras, né? Fazer isso, né? Sim, sim, tô ligado. Eu posso até tirar a grana que eu tenho aqui, tá ligado? Mas não muito. A gente pode dar as duas pistolas pra eles. Exatamente, tá ligado? É, se vier a arminha já tá... Mas eu vou... Então, então eu posso mandar mensagem, falar pra eles ir lá pra aquele local lá em cima? Pode ser. Aí a gente vai lá e conversa com os caras, tá ligado? Pra nós ficar posicionado, por pelo menos. É, não, mas a gente vai antes, tá ligado? Deixa eu ficar lá antes preparado. A gente tem que ficar antes lá. E aí lá a gente conversa com os caras. Vamos mandar mensagem pra ele aqui, tá, mano? E aí, tá ouvindo aí? Aí, irmão. Então, os caras aqui estão querendo conhecer vocês aí. Tem como agora? Tem como. Você sabe, tá ligado onde que é aquela vila dos pelados, mano? Oi? Onde que fica a vila dos pelados? Você sabe onde que é? Sei, não. Manda, manda a Loki. Demorou, demorou. Quando chegar lá, eu manda a Loki e vocês vão lá. Ok. Demorou? Mas vocês vão aí vai todo mundo? Não, não. Agora só vai só três, vai só dois comigo aí. Demorou, demorou, demorou. Demorou, mano? Valeu. Aí, aí, aí. Vamos embora ali, vamos embora ali falar com os caras. Pegar uma posição, posição, posição. Quem é? Que que deu aí? Que que deu aí? Sirene, sirene. Sirene de que é isso aí? Aí. Aconteceu, aconteceu, aconteceu. É polícia? A sirene aqui do lado da fora. Aparece. Pega aí, pega aí. Fica muito aqui na frente, velho. Fica correndo. Pegar aqui. É na frente. Eu vou botar aqui na mão aqui, ficamos aí. Tá parada lá, velho. Calma aí, polícia, polícia, velho. Tá parada mesmo? É polícia, polícia. Sirene tá parada, eu ainda tô indo lá. Mas o que que é? Polícia? É, pô, sirene tá ouvindo. Tá, mas é polícia, vocês tão vendo? Tem visão? Eu vou olhar. Calma aí, calma aí, velho. Tem certeza que não é SAMU isso aí? Também eu tô ouvindo ainda. Caralho, vai dar ruim isso aqui. Vamos lá, vamos lá, fio. Calma aí. A gente tem que ver com esses caras aí. Sabe um carro que tem sirene também? Carro do mecânico, velho. Ah, é mecânico, velho. Ah, ele tá metendo louco, hein, velho. Começa a fazer, velho. Não, começa a formar. Tirar a sirene, seu mecânico, velho. Fica aqui, porque é mecânico. É mecânico, eu vou matar, mano. Tomar no cúbio. É mecânico, é mecânico. O cara acabou de falar aqui. Tá de sacanagem, velho. É mecânico, velho. Não tem nenhum Fernandinho Beiramarra aqui. Se tu quiser mandar até a foto da... Alessia de funcionário. O senhor ficou lá porque tava sem carro. Vou lá na cidade, lá, rapidão. Se ele aparecer lá, vai me avisar, velho. Calma aí, mano. Vamos lá no negócio lá, velho. Ah, então vamos, pô. Desce aí. Vamos lá, vamos lá. Eu vou guardar aqui. Normal, né? Não vai de vermelho não, né? Não, normal, normal. Coloca uma máscara quando tiver chegando lá. Aí o olho vai reconhecer, né, porra. Vocês querem que eu vou armado ou não? Não, não. Precisa não, precisa não. Ele vai reduzido lá. Vai todo mundo. Só vou tirar a roupa aqui e os retos ali vai de coisa. Aí, cara, já tá chegando aqui, mano. Mano, eu acho que é por aqui que chega naquele lugar, mano. Aquela vilinha, velho. Que eu tô lembrado como é que é essa vilinha. Vambora. É por aqui, eu acho. É, acho que é aqui mesmo. É aqui mesmo. Vambora. Vamos servir aqui. Vamos fazer um reuniãozinho com o cara lá, mano. E botar eles pra ficar lá embaixo na grove, mano. Aquelas 12 cabeças, mano. Deixa eu botar. É, vocês botam a máscara aí. Esses caras aqui, mano. Tem muita gente kit. Trancar, ó. Ah, tá, matei. Peraí, esse cabelo aí. Aí, já mandei localização pro cara aqui, já, mano. Ô, Tão, dá dedo pra esse cara aqui. Eu não. Vou esperar, vou esperar o cara chegar comigo, guys. Vou colocar diferente, cara. Ixi, que porra é? Você fez desenhozinho com pelo, velho? Não, não pode não. Ixi, velho. Ixi, velho. Ah, não, velho. Fez um bichinho com pelo. Ixi, velho. E essas costas suas aqui, que que tem aqui? Que que desenha isso aqui? É uma mão suada, bateu aí, mano? Ixi, velho. Nada contra não, tá ligado? Mas, ixi, velho. Ixi, velho. Ah, tio, nada contra não é tudo do nosso. Ué, tá de verde, tio. Não, tá de boa, tá de boa, velho. Ô, esse aqui, velho. Ixi, velho. Ixi, velho. Que porra é esse, velho. Caramba, olha essas roupas, mano. Parece um boi de palhaço, mano. Quando a gente acabar o vídeo, tem que ir fazer isso aqui com esses caras, mano. Calma aí, ó. Calma aí, tá chegando aí, velho. Tá chegando. Como é que é o negócio? Onde que ele tá, esse Fernando de Beramar? Ele tá pra baixo da garagem, tá ligado? Ali do teleférico. Se você descer reto, se você descer sentido cidade, vai encontrar ele mais um bichão. Ele falou que estourou os pneus, eu tô indo no sentido dele aqui. Chando que é bait. Demorou, demorou, demorou. Tá de boa. Qualquer coisa, eu vou dar um descido aí, eu ver se eu posso pegar ele. Calma aí. Beleza. Boa, deu. Olha o Fernando de Beramar, velho. Tá lá embaixo, o cara deu a calma, velho. Os caras estão demorando muito, velho. E se eu matar um pelado da rua, hein? Porra. Muito. Pô, tem um cara que eu queria pegar, mas ele tá dando bobeira aqui embaixo agora, velho. Fernando de Beramar é o nome do cara, velho. Tá dando bobeira onde? Ele tá aqui embaixo, aqui, perto de nós. O cara da mecânica me deu um toque aqui, que ele pediu chamada lá. Não, não, calma, a gente tem que fazer isso aqui primeiro, velho. Os caras até agora não aparecem, mano. E se esse maluco aí estiver junto com os caras que estão vindo aqui? Ah, se estiver, passa os três juntos, velho. No soco? Eu vi alguma... Porra, vou ligar pro cara, ver onde que ele tá. Calma aí, mas tá demorando. Os caras estão chegando, os caras estão chegando aqui, guys. Pode ir na massa, se eu quiser. Chegando aqui, pá. Cadê, cadê? Eu vou pegar ele, que o Fusca dele quebrou. Fusca quebrou, mano? Eu vou lhe perguntar, você que tava com essa moto ali em cima da montanha ali, mano? Pois é, filho. Eu peguei o caminho ali. Não, você tava lá em cima, lá? Lá em cima. Não, não. Pode crer, pode crer, tá tudo de boa. Cadê? Tá chegando aí o Fusca aí? Vou pegar ele. Pega lá, pega lá, pega lá. Vou lá, vou lá. O Fusca do cara quebrou, o outro vai voltar a pegar ele. Quem tá nesse tiro aí? Quem tá nesse tiro aí? O Alec vai morrer. Por que, mano? Sei lá, eles devem ter dado um soco nos caras, sei lá. Que coisa de curso, cara. Meu Deus do céu, mano. Que cabaço, mano. Que esse tiro aí, velho. Ah, é que o cara ali... É que os caras aqui são tudo armados, mas aí o cara meteu o louco ali e meteu o balão nele. Só que ele conseguiu correr. Aí o cara tava lá. Tem uma demora aí que o meu Fusca ali, eu comprei ali do seu João ali e deu um horror. Pode crer, pode crer. Aí quebrou, né, mano? Passou. Um lugar mais seguro aqui, mano. Que eu vi uma moto ali em cima ali. Eu não sei de quem é aquela porra de moto. Ah, eu tô tirando a visão da montanha ali porque... Sei lá, aquela moto que eu vi. Não era eles, cara, era eles. Não era não, não era não, não era não. Era assim, eu vi. Agora eles voltaram pra pegar outro cara ali. Era eles, era eles. Deixa eu te perguntar aqui, irmão. Você subiu aquela montanha com a moto ali, ó? Ali em cima? Se o cara me dá o tiro, velho. Nessa daqui, assim, eu subi. Ah, mano. Então avisa, caralho. Tô pegando um susto aqui. Acha que era alguém ali, porra. Era, era o cara mesmo. Ele falou que era ele, mano. Porra, que susto. Tá, a parada é a seguinte, mano. É, a gente pensou lá e dá pra fazer uns negócios aí com você, tá ligado? Tá ligado. Tem uma área que a gente tá querendo dominar ali na cidade. E aí, mano. Se você tiver essas 12 cabeças que você falou mesmo, é 12? 12 cabeças dá pra dominar, mano. Naquele local ali. E aí a gente, de início, já dava algumas arminhas pra vocês ficarem ali, mano. Dava até um veiculozinho. E os produtos pra vocês venderem também, né? Ah, qual é a área da cidade ali? É a Grove ali, mano. Aquela área da Grove, tá ligado? Ah, tá. Aquela área grandona lá que tem um circulozinho. Pode vir, pode vir, mano. Vai ficar aqui do lado aqui. Pra você ter ideia, mano. Eu falei ali com o meu 02 ali, ó. Sim. Justamente isso. Eu queria dominar a Grove. Entendeu? Eu não sabia se... Que nem, por exemplo, eu entrei hoje aí de outra cidade aí, entendeu? Sim. E... Rodeio polícia. Não quero outra profissão, tá ligado? Meu bagulho é ser bandido. Mas eu não quero me meter na vida de ninguém, na vida de nenhuma facção aí, mano. Eu quero fazer o que é meu junto com meus meninos aí. Então, avaliando toda a cidade, irmão. Eu vi que a Grove ali é uma área, além de ser um pouquinho bocada ali pra nós, a gente conseguiria dominar tranquilo, entendeu? E a gente conseguiria vender as paradas de boa. Só que aí eu venderia o produto de vocês e vocês pagaria pra nós. Só que aí eu não envolvi vocês no problema, tá ligado? Que se chegasse lá, é minha tropa. Se acontecer alguma coisa lá, é eu, tá ligado? Que bagulho é esse? Entendi, entendi, mano. É, o nosso objetivo ali não é só a Grove não. É expandir mais aí e depois pros lados, mano. Tomar aquela região toda. Então, tomando a Grove ali, a principal, tá ligado? Tem algum cabeça de bagra ali, naquela Grove ali. Cara, tá dando problema ali, mano. De vez em quando aparecem os caras ali, tá ligado? De outro local, tá ligado? Ali a questão ali da Grove ali, eu já tenho umas ideias já. E outra coisa, mano. Os caras da barragem, voca com nós. Eu mesmo invado com meus meninos lá dentro, voca com todos eles. Tá, tem que ser isso aí, mano. Tem que ter umas paradas assim, tio. Eu conheço toda a barragem, tá ligado? Eu, inclusive, antes, quando você me ligou, eu tava de cima do táxi, olhando toda a barragem. Toda a entrada deles, a montanha. Tava olhando as entradas por baixo. Tem uma cachoeirazinha ali. Eu acho que meus meninos, a gente invadia por trás. Dois pulo meio, tá ligado? Então, tipo, acho que se eles mexerem com nós, no mesmo dia eu vou lá, eu pipoco todo mundo que estiver lá dentro. E fala ali. Como eu falei pro Fusca, disse aí. Como a gente da Rosane agora, a gente ia colocar vocês pra fazer o bicho idiota da porra, mano. E começar com a biqueira lá embaixo, lá. Eu queria fazer o bagulho dependente pra não... pra envolver menos vocês no problema, tá ligado? Se quando você perder alguma arma, alguma coisa, não envolver vocês, tá ligado, mano? Porque eu sei que com facção é poucas ideias, tá ligado? E comigo também. Só que como... Só que os moleque aí é minha família, tá ligado, mano? Com eles tem aquela colher de chá, tá ligado? Então, não quero envolver nada de vocês, a não ser droga. Porque aí eu consigo... A senhora tá falando bem pra caralho aqui, mas não sei não, mano. Pode ser, né, então. Então é isso, rapaziada. A gente vai tá vendo aí, quando a gente vai começar com isso aí. Agora foi mais pra gente trocar um papo mesmo, ver a ideia de vocês, entendeu? E aí a gente conseguiu... Conseguiu sim, mano. Por quê? A gente vai... Vou falar pra vocês que estão entrando em contato com vocês aí, aí pra gente começar com isso aí. Bicho, é bicho, é muito burro, velho. Tá tranquilo, tá tranquilo. Primeiro a conversa, a gente vai conversando mais depois. É, guys, eu não sei se vai fechar isso aqui não, hein, guys. Esses caras estão querendo ficar muito independente lá embaixo. Eu não sou muito confesso no bagulho, não, hein. É, esses caras estão meio loucos, velho. Eu dei minha cara, tá ligado? Tem que colocar os caras em ação pra gente ver. Paca em teste, não pode falar muita coisa. É, tem que colocar em teste, tá ligado? Ah, boa, boa. Gostei do Escobar falando esquisito pro cara. Muito obrigado aí, mano. Você é um cara interessante pra caralho, velho. Eu não sei o cara que você passou. Porra, pra que que fala, mano? Se não é pra falar nada. Puta que pariu, velho. Meu Deus do céu, o bicho é uma mula, velho. Eu não ia passar de qualquer jeito. O burro, você pode trocar o burro. Burro. Porra, vai ser burro, mano. Vambora, vambora, mano. Tem muita anta nisso aqui, velho. Eu quero ver como é que esses caras vão embora, tio. Eu acho que eu vou dar carona pro cara lá. Eita, porra, que é aquilo ali? Mano, tem um velho incorrendo aí, mano. Pelado, filho. Não sei não. Eita, isso. Então um velho pelado porrindo ali, velho. Caralho, eu, mano. Veio mais de 20 negos. Caralho. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Tem esses caras agora 12 cabeças, mano. Não sei se isso vai dar certo não aí, velho. Então vamos até o próximo vídeo. Valeu, falou. E fui, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí